Nós temos 14,7 bilhões de déficit da Previdência Rural em 2002, evoluindo para 103 bilhões de reais de déficit em 2016. Se nós olharmos agora apenas a Seguridade Social, o déficit é maior do que o da Previdência, e pior do que isso é a trajetória. Em 2016, a necessidade de financiamento da Seguridade Social aumentou 92 bilhões de reais, apenas em 2016, alcançando 258,7 bilhões de reais. Portanto, para que possamos continuar, de fato, investindo em saúde, educação, nós precisamos estabilizar a despesa da Previdência.